Mandraka chegou estilosa, perfume importado, ela é o perigo Já focou no jeito do nego, tá portando os trajes no estilo gringo Ele em cima da nave, ela passando com o seu sonata Uma loca queimando um canque, o talento raro veio da quebrada E com a sua hornet na paz, põe a 24k Uma loca cheiroso, chavoso, chegou na quebrada só pra chaviar E a tromboa pretinha morena, ela de regis tocando a GS Essa menina, ela é o perigo, resíduo veio lá do PCS Essa menina, ela é o perigo, resíduo veio lá do PCS Essa pretinha trajada, polo da lalá e o cheiro que atrai Maloqueiro da quebra dentro da favela, cheiros elegantes demais Uma bela na planta, o famoso é o canque, hoje vou blindar com a minha morena Ela sempre mereceu e fazer calcadas é lasca a peça Eu tô de peão com a minha vestrão Ela vai no toque, não é brincadeira Sai da frente dela, o casal passa no contorpedão Se está a hornet, sabada, se já será Eu tô de peão com a minha vestrão Ela vai no toque, não é brincadeira Sai da frente dela, o casal passa no contorpedão Se está a hornet, sabada, se já será Ela é marca no beat, só estrada Diretamente é, restante, love, fuck Madraka chegou estilosa, perfume importado, ela é o perigo Já focou no jeito do nego, tá portando os trajes no estilo gringo Ele em cima da nave, ela passando com o seu sonata Uma loca queimando um canque, o talento raro veio da quebrada E com a sua hornet na paz, põe a 24k Uma loca cheiroso, chavoso, chegou na quebrada só pra chaviar E a trombura pretinha, morena, tela de regis tocando a GS Essa menina, ela é o perigo, o resíduo veio lá do PCS Essa menina, ela é o perigo, o resíduo veio lá do PCS Essa pretinha atrás já dá polo, dá lá lá e o cheiro que atrai Maloqueiro da quebra dentro da favela, cheiros elegantes demais Uma vela na planta, o famoso é o canque Hoje vou blindar com a minha morena Ela sempre mereceu e fazer calcar as elas com a peça Eu tô de peão com a minha vestrão Ela vai no toque, não é brincadeira Sai da frente dela, o casal passa no contorpedão Se está a hornet, sabada, se já será Eu tô de peão com a minha vestrão Ela vai no toque, não é brincadeira Sai da frente dela, o casal passa no contorpedão Se está a hornet, sabada, se já será Alemarca no beat, só pedrada Diretamente é, restante da faca